Eu finalmente posso gravar alguma coisa usando o meu microfone e tem vizinho ouvindo funk alto. Por quê? Não tem dublado? Ah, vai ser japonês. Vai dar menos medo se for japonês. Parece que você assistiu no anime. Não, eu também sinto sua falta. O que está acontecendo? Eu estou todos fujos de sangue, mano. O que está acontecendo, mano? A mina falou, fique longe, o cara vai lá atrás de treta. Olha só, eu tenho peças. Não tem nenhuma arma, não? Ainda está de jeito, então está de boa. Está de jeito, mas eu estou com medo. Que bom que a luz do quarto está acesa. Ah, olha que tem um botão aqui, não tinha visto. O que é isso? Olha, tem até uma van ali já. Olha lá, eu vou ir perto da van, vou tomar susto. Eu sempre tenho certeza, mano. Olha, tem até um morto ali. Olha lá, vou tomar susto já. Não, tem um jornal. Ah, meu Deus, é um jornal. Ah, socorro. Aceite o presente dela. Sério que você quer continuar, Ethan? Sem certeza, Ethan. Ethan, vai embora. Não quero passar aqui. Ó, aqui não tem espaço pra mim, vou ter que ir embora. Que pena, que pena. Adeus. Tchau. Ó, mais mosca. Onde tem mosca, tem cadáver, mano. Lembre-se desse ditado. Ai, caralho. Nossa, aquele velho lá. Olha lá, desapareceu. Não, que arrombado. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Puta que... Deus, que negócio é esse, mano? O que é que ela tá tremendo? Imagina a situação, o cara tá numa floresta, no meio do nada, procurando a esposa dele, que apareceu há três anos. Daí ele encontra isso no meio da floresta, além de um velho estranho. E ele continua. Mano, ninguém faria isso. O que é isso? Eita, porra! Susto. Beleza, eu sustei com curva. Falta eu virar e tá o velho ali. O que é isso, mano? Tem alguém fumando maconha, ele? Não. Será que se botar no fácil, tem menos susto? Se eu tivesse um jogo de terror, funcionaria assim. Ah, cara, você tá me zoando que eu vou ter que entrar ali. Ah, tá escuro. Ah, não, ah, não, ah, não. Não, não, não. Vou, não vou, vou, não vou. Já fui. Será que a carteira de motorista entra aqui? Isso não é uma fita de vídeo. Não mesmo? É uma carteira de motorista. Eita, eu não... Eu assustei com a sombra da luz. Eita, porra, eita, eita, cara. Beleza, eita, porra, eita, meu Deus do céu, Ethan. Caralho, eita. Você não pensou que aquilo podia estar estragado, Ethan? Será que não tem arma aqui? Eu quero arma, mano, quero arma. Se tiver arma, eu já me sinto mais seguro. Posso pegar esse pedaço de madeira aqui, não? Bater na cabeça daqui de velho. Deixa eu dar até pra... Eita, o que é isso, mano? Será que o Ethan peidou aqui na água? Tem alguma coisa nessa água? Ai, meu Deus do céu. Chega logo ali. Eita, porra. Caralho. Ah, então era você, né? Você que peidou na água. Caralho. Ah, cara, otário. Nem assustei, mano. De boa. Suave. Chega logo ali. Eita, porra. Caralho. Um cortador de vergalhão. Tipo, isso corta vergalhão, mas será que corta corrente também? Mia? 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 Quem me viu? Você tá me traindo, é isso? Tá me traindo, olha. Pra mim, você tá me traindo. Tipo, a falta. Eu não acredito nisso. Eu venho resgatar ela e ela tá me traindo. Ai, meu Deus do céu. Você sabe aí, mano? Tá passando mal aí? Barriga tá doendo? É, o quê? Tem dois bonecos. O que é isso? Tá loucou, né? Mia? 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 Eita, porra. A Mia é o Hulk, mano. Alô? O que você quer receber na sua casa? Eu queria ganhar um Playstation. Foda. Mapa da casa de hóspedes. No papel não era bem assim, não. Mas beleza. Eita, porra. O que é isso? O que é isso, mano? Dá licença, eu tô usando o banheiro aqui. Para de bater, eu tô usando o banheiro. Ah, cara, sem educação. Dá pra parar? Para. Eu tô pedindo. Nossa, mano. Foda. Assim, na casa dos outros, esse cara é mó sem educação. Pelo amor de Deus. Ah, eu falei pra parar, já. Eu falei pra parar. Se eu não parar, eu vou resolver as coisas no muro. Tô falando. Ah, vamos lá, então. Suave, tranquilo, de boa. Não vai ter nada aqui embaixo. Por que ele tá desceando lentamente? Faz isso não. Eita, porra. Mir. Eita, caralho. Tá tudo bem? Vixe. Eita, mano, não tá aqui. Puta, pode sair daqui, meia. Sai daqui, mano. Que massa, senhora. Deixa eu ver se eu for. Eita, nossa, senhora. Minha mão, minha mão. A faca, né, né? Minha mão, minha faca. Sai daqui. Pega essa faca, que é a cabeça dela. Vou pegar a faca. Ethan. Ethan. Pega a faca e matá-la. Ethan. Eu não assustei muito na outra parte, porque era previsível ter susto ali. Eita. O que é isso? Só se matou? Só se matou. A Bela, ele joga uma aguinha e resolve tudo. Você viu a facada que eu tomei? É, suave. Eu joguei uma aguinha ali. Mia. Mia. Dormiu. Tem ainda trancado aqui? Tá. Mia. O que eu assustei? Eu pensei que o corpo dela tinha sumido, mas ainda estava ali. Beleza. Falou aí, Mia. Eu vou dar um rolê. Eita, que? Eita, pô. De novo? O que é isso? O que é que você é, meu irmão? Eita, pô. A menina virou uma mulher Hulk. Ó, eu tenho machucado aqui. Vai dentro, cuzão. Chega aí. Vai, vai, vai. Vai sair daqui, mano. Tirando? Vai sair daqui, mano. Caralho, ela tinha voltado normal. Que triste, mano. Nooo... Eita. Olha o que você fez, mano. Eu não fiz nada. Eu estava só assistindo. Ô, tem como pegar uma machada aí? Namorar? O que é isso? Tem um DVD ali, mano. Ah, não. Um livro. Um DVD. Onde que isso é um DVD? Mia. Mia, acorda. Mia. Mia. Mia, dá seu machado. Mia. Ô, Mia. Vai se fuder, Mia. Ele está desenhando o retângulo dos pretos. Parabéns, hein, mano. Você desenha muito bem. Ima Tsukiki. Hayaku. Hayaku. Ah, meu... O que? O que? O que? O que? O que? O que é o telefone que a Mia some, né? Mas beleza. Agora eu tenho um machado. Agora eu não tenho medo de nada. Olha só. Aquele velho era bonitão quando era novo. Pena que agora é um... Maníaco desgraçado. Acontece com todo mundo. Olha só. Aqui está o fuzil. A gente bota lá e sobe no sótão. Eita, porra. Meu Deus do céu. Ela estava morta já, mano. Isso não foi um susto, tá? Isso foi só... Reflexo. Agora a gente sobe lá. Mata a Mia. E... E vai embora. Eita, porra. Nossa senhora. Que susto, velho. O que é isso? O que? Eita. Meu Deus do céu. Você não era assim quando eu te conheci, Mia. Você está muito abusivo. Faz isso não. Faz isso não. Tira. Tira, mano. Não, não, não. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É uma pistola. Ah, 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 mano. Mia. Vem cá. Vamos conversar. Que barulho é esse? Ah, meu Deus do céu. Não, 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 não. Eita. Eita, 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 eita. Morre, distraça. Morre, distraça. Eita. Nossa, eu assustei com o molequinho. Ethan, corre, corre, corre. Ethan, corre. Ah, mais um tiro aqui. Só desculpa. Ah, não, não, não. Estou zoando, estou zoando. Vou dar tiro, não. Não vou dar tiro, não. Ela não deve morrer. Ah, morreu. Ah, morreu. Ah, 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 e agora? Ah, 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 ah Essa é a dupla Aquela velha pistola Em japonês Eita, pô Não quero comer faca não, não faz isso não, mano Acho que já deu de gameplay Chega É isso aí então Deixa o like se gostou e deixa nos comentários Se quiser mais vídeos de Resident Ou de algum outro jogo com a minha voz E não se preocupem que ainda vai continuar os vídeos Com a voz normal do canal Isso aqui é só um teste mesmo É isso aí Falou Porra, like a vida